Palavra de vida eterna No Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 44 a 46 Naquele tempo disse Jesus à multidão O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo Um homem o encontra e o mantém escondido Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas Quando encontra uma pérola de grande valor Ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola Caríssimo irmão, caríssima irmã Quem procura acha, diz a sabedoria do nosso povo É fundamental encontrar no coração das pessoas A disposição de quem busca, quer saber, quer conhecer Quer descobrir mais coisas As pessoas saciadas Não conseguem entender as realidades do reino de Deus Quem já sabe tudo Quem já tem o julgamento a respeito dos acontecimentos e das pessoas Não é capaz de perceber o valor do reino dos céus Quem não se encanta Aquela pessoa cujos olhos não brilham diante de uma boa notícia Diante da descoberta da vida Diante de uma criança que sorri Diante de uma preciosidade do Evangelho Procurar e encontrar Duas atitudes fundamentais Hoje nós celebramos Santa Rosa de Lima Padroeira da América Latina Queremos descobrir cada dia de novo o tesouro do Evangelho Haveremos sim de procurá-lo com toda a força de nossa alma Buscar aquilo que vale aos olhos de Deus Que não se opõe àquilo que é o bem para a humanidade Ao contrário O que é de Deus e o que é para Deus Sempre vale E é sempre o melhor Para a humanidade Que Deus nos abra o coração Para que aproveitemos a riqueza de sua palavra E para vivê-la hoje Essas duas atitudes A alegria de procurar E de encontrar É palavra de vida eterna